História de São João Batista de Lassalle São João Batista de Lassalle nasceu em 30 de abril de 1651 em Reims, na França, em uma família nobre. Ele recebeu uma educação religiosa e foi ordenado sacerdote em 1678, após completar seus estudos teológicos. Lassalle ficou conhecido por sua dedicação à educação das crianças pobres em sua época. Em 1680, ele fundou o Instituto dos Irmãos das Escolas Cristãs, também conhecido como Irmãos de Lassalle, com o objetivo de oferecer educação gratuita e de qualidade para crianças carentes. São João Batista de Lassalle revolucionou o sistema educacional de sua época ao introduzir métodos inovadores de ensino, como aulas em grupo, currículo padronizado e formação de professores. Ele acreditava na importância de adaptar a educação às necessidades dos alunos e em proporcionar uma educação integral, que incluísse não apenas o ensino acadêmico, mas também valores morais e religiosos. São João Batista de Lassalle faleceu em 7 de abril de 1719 em Rouen, na França. Seu legado como educador e fundador de uma ordem religiosa continua vivo até os dias de hoje. Ele foi canonizado em 1900 pelo Papa Leão XIII e é venerado como padroeiro dos professores. Oração a São João Batista de Lassalle Senhor Jesus, São João Batista de Lassalle ousou seguir a inspiração que recebeu de Deus, iniciando uma nova congregação religiosa. Que cada pessoa que vier a ler este poste obedeça a direção que o Senhor dá em seu coração. Amém! São João Batista de Lassalle, rogai por nós!